Salve, 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 galera, pessoal, hoje eu vou apresentar pra vocês a Cachoeira do Juiz, muito top, e hoje eu tô com uma galera do barulho aqui, o pessoal faz muita bagunça, olha só, que tropa, que show, cara, ó, esse aqui é o coronel, vamos rebaixar ele pra capitão, Giovanni, Giovanni, nosso amigo aqui, é nossa segurança, pessoal, esse é o general, isso aí, ó, general não, que não tem guerra não, Deus me livre, deixa ele como o coronel aberto, esse aí é o Alexandre, esse aí, o canal Explorando Desconhecido, galera, pessoal, o canal dele é top demais, entra lá, dá aquela conferida, que vocês vão se amarrar, conteúdo muito top, valeu, irmão, ihá, fala aqui a nós, Eduardo, é, esse aqui é um, tem um canal muito parecido com o meu, que ele grava também, cachoeiras, montanhas, rios, cara, é fera, entra lá e dá uma conferida, canal Trilhas e Camping oficial, isso aí, esse aqui é o meu brother, opa, beleza, Giovanni aqui, hein, fala aí, canal lá, é, obras entrapalhadas, essa bagunça, não nem perde tempo não, que eu, ó, só bagunça, nem perde tempo, esse aqui é o primo do Batman, o Homem-Morcego, capitão em busca de lugares abandonados, é, tá lá, pessoal, dá aquela força no canal do nosso amigo, que é top demais, e a gente vai estar gravando muita coisa junto, nosso amigo Fábio aqui, Fábio Homer, galera, trabalha com lavagem a seco e impermeabilização de estofados aí, ó, e trabalha no Veloz e Furioso também, e conhecido por os internos aqui, né, de tobogã, e pra quem não conhece, isso aqui é Jurema, Ô, pessoal, Zulema, 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 já mudou, não, eu esqueci, pessoal, ele não tem um canal, mas a gente está convencendo ele a fazer um canal, né, pessoal? Instagram, faz o nome no Instagram, ele vai fazer um canal? Vai, 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 pessoal, ele trabalha com limpeza seco, né, e eu vou deixar o telefone dele aqui na linha do tempo, tá, e a gente vai estar fazendo pra vocês a divulgação do trabalho dele. É isso aí, pessoal, a gente está chegando aqui na Cachoeira do Juí, vocês vão ver que lugar top demais, olha, que lugar muito top. Essa é a Cachoeira do Juí, ali, pessoal, aqui, ó, tinha uma sauna, anos atrás, né, com o tempo ela se decadou, acabou, aí, ó, Como é que é bonito aqui? Olha a água, chega a ser verdinha, verdinha, muito linda. Quero mandar um abraço aí pro meu amiguinho Heitor Pinheiro, do canal do Bento, ele é super fã da gente aí que faz esses vídeos aí de aventura. Forte abraço aí, meu brother. Que show, que paz. É isso aí, pessoal. Uma placa aqui, ó, com algumas recomendações. É, não fazer fogueira, não acampar, churrasco, caçar, pesca de pássaro, é proibido qualquer tipo de som. E também não deixar sujeira, tá, pessoal? Lugar muito bonito. Então, não deixem sujeira. Isso aí, pessoal, cachoeira do Juí, vou estar apresentando pra vocês hoje. Muito show! Ó, que lindo. Bonita, não. Olha só! Aqui eu pulo aqui, ó. Hoje eu não vou pular que a água tá muito fria. Tá gelada pra caramba. Olha que poço mais lindo, pessoal. Ali dentro, tem uns buracos ali que você pode entrar e some. Você não fica totalmente subindo. Muito linda, muito show. Essa aqui é a cachoeira do Juí, tá, pessoal? Ela fica no Rio Macaé. Eu vou fazer o registro pra vocês de todo o Rio Macaé, tá? Já fiz um encontro dos rios, um vídeo no encontro dos rios, tá? Mas a ideia é também fazer a cachoeira da fumaça que fica lá embaixo. E também a parte, né, que vai até a... Nas cenas. Então a gente vai estar fazendo o registro pra vocês. Esse lugar lindo demais. Muito top. Muito show, ó. Só pra vocês sentirem como é que esse lugar é bonito. Ah, show! Aqui tem uma pequena prainha, pessoal. E isso, a galera vem tomar banho aqui, ó. Vai andando pra trás. Fala aí, ó, figura. Gostou? Gostou da cachoeira? Tá top, velho. Daqui a pouco tô começando a gravar aí, ó. É. Mano, o Coisa tá tirando foto lá pra... Pô, tu vai tirar foto minha, meu irmão? Sacanagem! Olha, pessoal, aqui, ó. Muito bonito. Tô aqui na parte do poço. Só pra vocês terem uma ideia. A dimensão da beleza desse lugar. Mais uma vez eu falo pra vocês. É a Cachoeira do Juí. Um lugar lindo demais. É o rio Macaé. O maior rio do estado do Rio de Janeiro. Água ali, ó. Cristalina. 100% potável. Oiêêêê! O pessoal tá pedindo pra dar um oi lá no vídeo. Entendeu, pessoal? Então, é... Tem muito ponto de captação de água potável para consumo humano, tá? Durante o trajeto do rio. É usado também pra agricultura Ao longo do rio Macaé E a nota Negativa É a intenção de se fazer Uma usina hidrelétrica Nesse rio, espero que não aconteça Mas o local é muito bonito É isso aí o pessoal Gravando aí também Galera, aí Mata a curiosidade, o que vocês vão fazer aí? Vamos fazer uma pesca magnética Quem quiser ver Vai aonde, Rosal? No canal Explorando Esconhecido Vai lá pessoal, garanto que vocês vão gostar Isso todos os dias Isso aí, todos os dias Um dia sim, um dia não, tem pesca magnética, não é isso? E um dia sim, um dia não, casa abandonada Isso aí, tá vendo? Vai dando uma mesclada com pesca magnética E assuntos de casas antigas e abandonadas E Rosal, aqui eu vou te agradecer o seu próprio vídeo Obrigado irmão Oh glória, irmão, glória Nesses lugares maravilhosos aí Eu quero repartir com vocês Dividir com vocês essa maravilha Esse lugar lindo, né? Obrigadão mesmo Muito top, Alexandre E você, ó Espero que você pegue coisa boa aí Uma coisa Um anel de ouro Isso aí Ô Will Will Nosso amigo Pabio aqui Vai pegar também, ó Vai pegar alguma coisa? Vamos ver se a gente pega alguma coisa aí Aí, o cara trouxe um carretel de linha, pessoal Parece aquela linha chilena, ó Pra quem não conhece o peixe magnético Isso aqui é um imã de neodinho É, né? Com capacidade de puxar até 120 quilos Se o que tiver de metal ali até 120 quilos Ele pega É, tá vendo, pessoal? É um super imã, né? Arrastando ele pelo fundo Eu confesso pra vocês Na minha humilde ignorância Eu achava que o imã mais potente Era o de HD de computador Não, não Mas aí, tá vendo? Um desse aqui até de 600 quilos 600 quilos, tá vendo? É muita coisa Só até 600 quilos Agora me fala O que você achou da cachoeira? Ah, troca, é lindo demais Eu sou um privilegiado Que eu conheço, cara Todas as cachoeiras desse rio aí O tio pode descrever, não, cara Ó Esse lugar é muito lindo Esse lugar é muito lindo Vamos gravando aí, ó A galera só na pesca magnética ali Como eu mostrei pra vocês lá de baixo Tá anoitecendo Eu vou mostrar Olha que bonito Que show Que show Olha como é que é bonito Quando eu falo pra vocês que é bonito É lindo demais Cachoeira do Juí Que show Cachoeira do Juí Olha que show pessoal Que show Aqui tem que até dentro da água mesmo E a água tá gelada pessoal Aqui não tem que economizar não Beleza naturais E a água tá gelada Na choeira do Juí Olha que lindo Olha que espetáculo pessoal Tudo trabalhado na beleza da natureza Que é uma beleza fantástica Muito lindo esse lugar É um dos lugares preferidos Gosto muito E aí 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 Não dá vontade de ir embora Dá vontade de ficar Filma E aí 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 Muito lindo Muito lindo Muito lindo esse lugar Então é isso aí pessoal Apresentei pra vocês a cachoeira do Juí hoje Espero que tenham gostado Vamos fazer uma Ficar aí Ficar aí ali pessoal Vai embora Por aqui Ó Ó Tem jeito não Isso aí Agora eu vou finalizar lá embaixo Então Então poço aqui ó Aqui fica as crianças Só vem aqui ó E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Dando uma última olhadinha. Jutou, jutou, jutou. É isso aí, pessoal. Apresentei pra vocês hoje a Cachoeira do Juiz com essa galera aí, fantástica. Pessoal, quer deixar o salve de surupito aí? Pessoal, quem não conhece o canal Explorando Desconhecido, passa lá que tá top de bola. E um beijo apertado pra cada um de vocês. Não, um abraço apertado? Não, agora é beijo apertado. É beijo apertado. Eu nunca vi esse negócio de beijo apertado. É, um abraço a todos e deixa o like lá pro nosso amigo Rosalto. Isso aí. Galerinha, lá no canal Em Busca de Lugares Abandonados. Tamo junto. Eduardo? Eu agradecer de novo o carinho e a atenção de cada um de vocês que foram lá no canal. E quem não foi, por favor, dá uma passadinha lá no canal Trilhas de Campo Oficial. Isso aí, pessoal. Valeu, galera. Obrigado aí. Ó, demais um dia com a galera aqui. Fantástico, né? É top. E não vai no canal dele, não. Não, meu canal não precisa ir, não, tá? Mas eu vou deixar na descrição, mas não vão, não. Cobras e atrapalhadas. Fábio Rômer. Fábio Rômer, vai bom. Fala, Fábio Rômer. Rama, rama. Fala, galera. Abraço a todos aí, ó. Fala do seu trabalho aí, Fábio. Fábio Rômer, lavagem a seco e permeabilização de estofados. Se falar que veio através do canal do Mano Rosalvo, vou dar 10% de... E aí, Fábio Rômer, que doido! Quer dar recado? Não, mas tô só aí. Muito obrigado por tudo aí, cara. Pega atenção. O patrão tá doido, hein? Doido, Fábio. Doido, doido. Mais alguém? Fechou. Todo mundo.